No tag de voto, rapaziada, temos que falar sobre uma coisa que falaram do Grêmio, eu não sei nem o nome do cidadão, não aparece pelo menos aonde eu procurei, não achei o nome dele, mas é de um podcast onde o cara simplesmente atacou o Grêmio de graça, ah ele quer pau, qual é isso que ele quer, cara, eu não sei o que ele quer, mas eu sei de uma coisa, ele não vai falar do Grêmio assim, não vai falar do Grêmio e a gente vai ficar quieto, não, 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 deixa eu mostrar isso aí pra vocês e vamos dar a nossa resposta, e antes de mais nada, rapaziada, vai lá na Betano, te cadastra por lá, fortalece a nossa parceria com a melhor casa de apostas do Brasil, licenciada, regulamentada, a maior e a mais confiável, e coloca o cupom no tag pra tu ganhar até mil reais de bônus, te cadastra então pelo link que está aqui ó, no comentário fixado ou pelo QR Code aqui da tela, ou também, rapaziada, ó, eu quero te dar uma super dica sobre a Betano, tá? Tem o QR Code, tem o link no comentário fixado, mas tu tem que ter mais de 18 anos pra jogar e jogar com responsabilidade, fechou? Bora lá então, vamos ver o que esse pangaré falou, porque, olha cara, de verdade, isso aqui é, chega a ser lamentável, tá? Chega a ser lamentável, deixa eu colocar aqui pra vocês, o que esse cidadão falou, que, nossa mano, dá uns 10 tipos de nojo, dá uns 10 tipos de nojo o que esse cidadão fala, beleza? Vamos dar uma olhada então, no que foi dito por ele aqui, bora lá! Vou atacar um clube aqui, aí Grêmio, na moral, vou dar um recado aqui pra vocês, eu fiquei surpreendido com a postura de um dirigente de atacar o John Testo do nada, né? Sabe que é isso cara, a vida é assim, infelizmente quem a gente ajuda às vezes, são esses vagabundos que são os primeiros anos a atirar pedra, foi isso que vocês fizeram com a gente, é por isso Grêmio, que vocês são um clube fracassado, pequeno e que não ganha nada, e que vive de tomar porrada pros outros. Time pequeno, fracassado, não ganha nada? Cara, o meu amigo Botafogo em Cê, meu amigo Botafogo em Cê, bota os teus títulos na mesa, e eu boto os títulos do Grêmio na mesa, e a gente vai comparar quem é quem. Botafogo é um time de bairro, um time que, cara, se tem dois ou três grandes jogadores na sua história, é muito, um time que não sabe, não sabe o que é ser campeão da Libertadores, não sabe o que é ser campeão mundial, como que o cara quer comparar com o Grêmio, é só, cara, tá querendo ganhar like, só pode ser isso, só pode ser isso, vamos lá, vamos continuar, vamos ver os absurdos. Estão aí na competição, mero coadjuvante. Esse ano eu tentei fazer de tudo pra não falar de vocês, por tudo que ocorreu no Sul, mas nos outros anos também que não teve tragédia, o Grêmio sempre é assim, um time realmente pequeno, um time fraco, vive com aquela mística lá de copas que pra mim não rende nada, nunca disputaram um brasileirão, a verdade é essa, de pontos corridos, vocês ficam aí fingindo que... De pontos corridos, ó, ele já reconhece que o Grêmio, né, incomodava antes, e não o que não incomode, né, ele reconheceu ali, ah, na era de pontos corridos, mas o Grêmio tá sempre ali buscando, sempre beliscando, sempre beliscando um título brasileiro, o Grêmio incomoda, o problema é que aí, sabe que a mamãe CBF, né, não favorece, mas vamos lá. E entra na competição, mas não disputa um título, vocês são mero coadjuvantes hoje no futebol brasileiro. Sempre brigamos, sempre brigamos, sempre estamos, sempre estamos brigando, em qualquer competição, o Grêmio tá sempre brigando, por título, cara, que absurdo. E aí, nunca mais espera o Botafogo estender a mão pra vocês, vocês foram covardes, vocês foram safados. O único clube que foi lá que tentou ajudar foi o Botafogo, pra depois do jogo um dia a gente fazer uma palhaçada daquela. O que vocês queriam falar com relação àquelas afirmações? Que ajuda que ele tá falando. ...do VAR, o jogador foi expulso, pô. Vocês tiveram um jogador a mais, e eu acho que assim, merecidamente, era só vocês irem lá e fazer o gol. Se o Kahneman é um ex-jogador que vive com o nome de 2017, eu não posso fazer nada por vocês. A verdade é que vocês ficaram muito putinhos com o Botafogo, esperavam ganhar um jogo que realmente vocês não mereciam, e o dirigente veio falar um monte de merda e agora se retratou. Grêmio, nós vamos acabar com vocês ano que vem. Quê? Acabar com vocês. Tô dando recado aqui, eu tô adiantando já. Porque vai chegando que vem, a gente vai ter pena não. Cara, sem noção, meu irmão. O cara falou nada com nada, velho. O cara falou nada com nada. O que que é isso, cara? Tá faltando neurônio? Como assim, rapaz? Quê? Quê? A gente reclamou justamente daquela expulsão que tu sabe muito bem que não era pra expulsão, meu amigo. Tá metendo essa mesmo no serinho? Não, não é possível. Não, não. Nós vamos pegar vocês igual o John Wick fez. Vai pegar nós que nem o John Wick, cara? Mas morra, rapaz! Cria vergonha nessa tua cara, rapaz! Cria vergonha nessa tua cara... Mano, que isso, cara? O que que é isso? O Botafogo, cara... Pelo amor de Deus... Mano, o Botafogo não consegue brigar com ninguém. A última vez que a gente teve um confronto ali com o Botafogo, foi na Libertadores 2017. O Botafogo tava achando que ia ser campeão e tomara o taca do Grêmio. É isso, rapaz! É isso! Toma atento! O Botafogo não ganha nada! Nada! Não disputa nada! Agora o Brasileirão vai pipocar de novo! É o Pipoca Fogo! Pipoca Fogo! Sabe aquele filme do John Wick? Que pegaram o cachorro dele, que a esposa deixou, ele foi lá, meu irmão? Destruiu, matou todo mundo? Nós vamos invadir a arena, meu irmão. Pô, nem teu amigo... Mano... Irmão... Pera aí... Cara, nem o teu amigo aí do teu lado, mano. Nem o teu amigo aí do teu lado tá levando... Levando fé no que tu tá falando. Ai, mano, que vergonha alheia do caramba, mano. Olha a cara do amigo dele. Não, olha. Olha isso aqui. Olha a cara do amigo dele, mano. Olha a cara do amigo dele. Ele é brabo, é brabo. Aham, aham. Mundo, nós vamos invadir a arena, meu irmão. E vamos fazer o gol de um... Nem ele acredita. Nós vamos atrás da vingança. Nós vamos acabar com o Grêmio dentro da arena do Grêmio. Nem ele acredita. Eu já tô cravando aqui em setembro de 2024, pra quando chegar ano que vem, vocês lembrarem desse corte que eu tô falando. Time pequeno, time ridículo. Nós tiramos o Cuiabano de vocês. Sabe o que a gente ofereceu pro Cuiabano? Só ofereci o básico, que foi alimentação, hospedagem e saúde pras crianças e educação. Porque nem isso vocês conseguem oferecer. Que isso, cara? Saúde pras crianças. O que a gente tá falando, mano? Que isso? É prefeito? Saúde pras crianças, que é o básico. Que isso, cara? Ué? É prefeito? Nós vamos trucidar vocês ano que vem. O cara se segurando pra não vir, meu amigo dele ali, o companheiro. Seus ingratos. É isso, Lucas. Ó, vou dar uma última... Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O que que é isso, cara? O cara não fica nem vermelho, né, mano? O cara não... Não, olha. Pelo amor... Meu Deus do céu. Comenta aí embaixo, rapaziada. O que vocês acharam dessa vergonha? Dessa vergonha que o cara passou, mano? Essa vergonha que o cara... Não, pelo amor de Deus, cara. Não é possível, não. Isso aí não é possível, cara. O cara meteu essa no serinho, velho. E o amigo dele, ele se rindo, né, cara? Ah, ele tá querendo palco. Ah, ele tá forçando. Cara, eu tô nem aí. Ele falou do Grêmio. Ele falou do Grêmio, cara. Ele falou do Grêmio. Pelo amor de Deus. O torcedor do Botafogo falar alguma coisa é sacanagem, né, cara? E aí a gente fica calado? Não, não. Não tem como aceitar uma coisa dessa, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. O cara tá maluco da cabeça, velho. Que que é isso? Meu Deus. Comenta aí embaixo, mano. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa vergonha que esse cara tá passando aí. Deixa o teu like e se inscreve no canal se não conhecia ainda. Tamo junto.